Aplausos Bem mais que tudo Eu quero ir Uma vez que Faz me sentir alguém É pra todos Sempre não quero Minha vida Igual a tudo Que se vê Eu sei, eu sei Me sinto forte Com você não temo Minha sorte E eu sei que isso Deio de você Em você eu sei Me sinto forte Com você não temo Minha sorte E eu sei que isso Deio de você De você Do alto Da pedra Eu busco Um curso Pra saltar Mais alto Que antes E mais que tudo Eu quero ir Uma vez que Faz me sentir alguém É pra todos Sempre não quero Minha vida Igual a tudo Que se vê Em você Em você eu sei Me sinto forte Com você não temo Minha sorte E eu sei que isso Veio de você Em você eu sei Me sinto forte Com você não temo Minha sorte E eu sei que isso Veio de você De você Eu sei que isso 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 Eu sei, eu sei, me sinto forte Com você não temo minha sorte E eu sei que isso veio de você Eu sei, eu sei, me sinto forte Com você não temo minha sorte E eu sei que isso veio de você De você E isso veio de você Eu sei, eu sei, me sinto forte Eu sei, eu sei, me sinto forte Eu sei, eu sei, me sinto forte